E olha esse lugar galera, estamos aqui na beira da ponte, vou mostrar um pouquinho pra vocês O eslavo lá fazendo macaquei dentro da câmara, na ponta do pau, vou mostrar um pouquinho no lugar É interessante gente, mas o lugar é fantástico, não sei se dá pra escutar, o barulho é muito forte também Mas o negócio é fera, olha lá o eslavo lá E eu aqui ó, a cachoeira de baixo, tudo de amarelo, roupinha toda de chuva aqui Plástico de lixo praticamente, um ponte barato e um real E é isso ai, lá no fundão tem muita cachoeira, muita cascata né Só que não gosto de falar cachoeira porque cachoeira é pequena É isso ai galera, vou encerrar então, um lindo arco iris ali pra quem conseguiu ver Vamos lá, uma aproximada